Olá, tudo bem? Nesta aula eu vou falar sobre as razões para mudar para a BIM. Quais são os problemas que nós temos na área de design, construção e manutenção? Bom, aqui nós temos a lista de alguns problemas. Vamos ver. Processos de construção tradicionais são insustentáveis e com perdas. Ineficaz processo de construção tradicional. Falta de comunicação eficiente. Informações erradas. Perda de informações durante o projeto. Aumento do custo de construção. Aumento do programa para entregar a obra. Muitas mudanças durante a construção. E também a falta de entendimento do design. Então, esses são alguns problemas que nós temos na nossa indústria. E qual o efeito de trabalhar com informações erradas? Bom, temos alguns problemas que talvez você tenha experiência e tenha passado por isso atualmente. Seria a disputa contratual. Seria a variação de design. Retrabalho para corrigir coisas erradas. Aumento de custo. Atraso no programa. E aumento no pedido de informação. Então, trabalhando com informações erradas, nós temos alguns efeitos que seriam esta lista de problemas. E aqui, só para enfatizar a questão principal, nós temos algumas obras que claramente têm problemas de construção, certo? Agora, vamos ver aqui. Por que mudar para a BIM? Agora, eu vou fazer algumas perguntas para você. O BIM vai resolver todos os problemas de construção? O que você acha? Sim ou não? Só precisa responder sim ou não. Já pensou nessa pergunta? Bom, não. O BIM, ele não vai resolver todos os problemas de construção, porque o problema, ele é muito complexo e tem várias áreas deficientes. Então, o BIM não é uma solução mágica que vai resolver todos os problemas. Agora, outra pergunta. O BIM vai ajudar a resolver alguns problemas? O que você acha? Vai ou não vai? Sim, o BIM, ele vai resolver alguns problemas de comunicação, melhora no projeto e tem vários outros fatores que o BIM pode ajudar a melhorar. Agora, vamos falar sobre as vantagens do BIM. Bom, aqui temos uma lista, eu vou ler porque a gente pode discutir elas. Bom, algumas vantagens, o aumento de produtividade, integridade no design, reduz tarefas administrativas, aumento da coordenação e colaboração, mais precisão no design e construção, mais lucro e menos horas extras, mais controle e previsão do custo, reduz conflito durante a construção, menos mudança durante a construção, melhor qualidade de projeto, nós temos também ganhos de qualidade nas obras públicas, melhor planejamento de execução da obra, mais sustentabilidade para redução de resíduos na construção, reduzir prazos de conclusão de obra, mais transparência nos processos de licitação, redução de alteração no projeto e elevação do valor da obra, e melhor planejamento na manutenção e uso do projeto. É importante lembrar que nem todas as vantagens são úteis para você e sua empresa. Você poderia pegar algumas dessas vantagens e ver quais são úteis para sua empresa e tentar analisar os resultados depois da implementação de BIM e ver o retorno no seu investimento. Então você poderia pegar algumas dessas vantagens, como por exemplo, aumento de produtividade, aumento da coordenação e colaboração, mais controle e previsão do custo, também reduz conflito durante a construção, talvez redução no prazo de concluir a obra. Então você escolhe algumas dessas vantagens e analisa depois de certo tempo, depois da implementação BIM, o retorno que realmente isso deu para a sua empresa. Agora vamos falar um pouco mais das vantagens de BIM. As informações do projeto podem ser utilizadas em várias fases, desde a parte conceitual até a parte de documentação, construção, operação e manutenção e várias outras fases. Então esse mesmo modelo ou essa informação que está dentro do modelo, ela vai passando de fase para fase e pode ser utilizada em diversas formas. Agora você deve perguntar, onde eu começo com o BIM? Bom, depende de qual posição você está na sua empresa. A maioria dos arquitetos e engenheiros, eles começam com a parte de tecnologia, aprendendo, por exemplo, Revit ou ArchiCAD. E os diretores, gerente e BIM, eles têm que entender ou começar a definir os processos de BIM que essa empresa precisa produzir de uma forma geral e também os processos para um projeto específico. E a parte de colaboração, aí depende de quantas equipes vão estar trabalhando no seu projeto. E se você gostaria de começar com o BIM, na parte de tecnologia, se você for no site da A Arquiteta, você vai encontrar alguns cursos, como por exemplo, Projeto Fácil com o Revit. Eles têm também o ArchiCAD com a Luciana. E depois, se você já sabe uma dessas duas plataformas, tem o curso do David sobre o Navisworks, que ajuda a analisar obras em BIM. E na próxima aula, eu vou falar sobre o BIM no Brasil e no mundo.